Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Criciúma vence o Paissandu e comemora retorno à Série P do Campeonato Brasileiro. Gol de Enano, segundo tempo, deu acesso ao Tigre Botafogo da Paraíba. Perdeu para o Ituano, que vai decidir o título da Série C contra o vencedor do outro grupo. Festa do torcedor Carvoeiro, o Criciúma está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Após dois anos amargando a terceira divisão, o Tigre venceu o Paissandu. Na tarde deste sábado, dia 6 de novembro de 2021, no estádio Curuzu, em Belém do Pará. E com a vitória do Ituano sobre o Botafogo da Paraíba, pôde comemorar o acesso. O gol decisivo, marcado por Enano, aos 9 minutos do segundo tempo. Com o principal objetivo da temporada conquistado, o Criciúma agora entra em férias e já está eliminado na Copa Santa Catarina. O retorno para a capital do Carvão acontece nesta madrugada de domingo, dia 7. E a previsão é que os jogadores desembarquem em solo catarinense ainda amanhã. Pouca inspiração, precisando de combinação de resultados para conquistar o tão sonhado acesso à Série B. O Criciúma foi superior ao Paissandu no primeiro tempo, com alguns sustos ao longo da partida com Dudu Figueiredo para criar jogadas e auxiliar os homens de frente. O time de Claudio Tencati procurou trabalhar a bola, criar jogadas sem afubação. Aos 2 minutos, a Alemão avançou pela direita e cruzou na área, mas a defesa fez um corte. O Paissandu teve a primeira boa oportunidade aos 7 minutos. Após a bola levantada na área, Thiago Santos pegou mal e desviou pela linha dos fundos. As equipes ainda se encontravam em campo quando chegou a informação do gol do Ituano diante do Botafogo da Paraíba. A esta altura, uma vitória simples, recolocaria o Tigre de volta para a Série B. E o jogo no Curuzu ganhou emoção aos 10 minutos. Rui encontrou espaço e finalizou para fora. O Criciúma respondeu aos 13 minutos com Dudu Figueiredo. E o Camisa 8 chutou forte, mas Vitor Souza fez boa defesa. Interviu, evitou o gol carvoeiro. Jogo esfria. Ainda que, com o domínio das ações, o Criciúma encontrou dificuldades para pressionar o adversário. E a partida esfriou. Aos 25, Alisson e Ratinho trombaram e ficaram caídos no gramado. Pior para Ratinho, que sentiu o choque na cabeça, foi substituído por Jonathan e depois conduzido ao hospital Porto Dias para tratar com um trauma sofrido na lateral da cabeça. A esta altura, a falta de criatividade no Criciúma estava longe de representar uma ambição do clube para conquistar o acesso. Aos 32 minutos de segundo tempo, novamente Dudu Figueiredo tentou esquentar as coisas para o Tigre. Ele arriscou de fora da área, só que a bola ganhou altura e se perdeu pela linha dos fundos. 4 minutos mais tarde, em Itu, o Ituano marcava o segundo, melhorando ainda mais o cenário. Aos 50 minutos, Silvinho recebeu a bola dentro da área e cruzou para arrematar de vôlei, mas ficou caído no gramado e precisou ser atendido pelos médicos do Tigre. Depois não houve tempo para mais nada. O técnico Claudio Tenkat aproveitou o intervalo para fazer duas alterações. Silvinho com dores na cabeça e Dudu Figueiredo deram lugar a Igor e Minho. As alterações fizeram bem e o Tigre ainda no primeiro tempo, Igor avançou, chutou forte e Vitor Souza defendeu. Enquanto isso em Itu, o Botafogo descontou para 2 a 1. A melhora do Criciúma na partida foi recompensada com o gol aos 9. Igor cruzou na cabeça de Enan, que ganhou no alto e cabeceou firme, sem chances para Vitor Souza. Logo depois, o próprio Enan deixou o campo substituído por Léo Costa. Com isso, Tenkat abriu mão do atacante para fechar o meio campo com mais um marcador. Já o Paysandu trocou Vitor Salinas e Thiago Silva por Leandro Silva e William Fazendinha. Em Itu, o Ituan fez mais um. Em Belém, o Tigre seguiu cozinhando o jogo. Gustavo ganhou um cartão amarelo, depois Tenkat trocou Dudu Vieira por Arilson. Paysandu pressiona o Tigre na reta final do jogo. Paysandu passou a pressionar a defesa carvoeira, sobretudo com bolas alçadas na área. E coubeu o goleiro Gustavo esfriar o jogo quando necessário. Nesse momento, o Ituano já aplicava 3 a 1 no Botafogo. Restando ao Tigre apenas segurar o resultado. Aos 32, Léo Costa derrubou o adversário na entrada da área. Marcelo foi para a cobrança, mas a bola explodiu na barreira. Aos 39, Tenkat partiu para a última alteração, trocando o alemão por Renan Areias. Ganhando preciosos segundos. A última tentativa do Paysandu para estragar a festa catarinense foi aos 41 minutos. Mas, após a bola lançada na área, Leandro Silva tentou cabecear, mas não alcançou. Depois disso, o time da casa exagerou na bola aérea, parou em uma defesa bem postada e decidida a segurar o resultado. A pressão só baixou mesmo após o apito final, aos 52 minutos do segundo tempo. E depois disso, a festa para os criciumenses que estavam novamente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Tigre que está de volta após dois anos. E parabéns aos jogadores como são técnicos. E também, esse acesso tem um dedinho de Paulo Baier, ex-técnico do Criciúma. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tinha que fazer o Tigre, venceu e está na Série B do ano que vem. Com méritos, foi um time que, veja, você sair de um rebaixamento em campeonato estadual para conseguir um acesso em campeonato nacional, mostra que o clube soube reagir rápido, soube dar uma rápida resposta. Então, está de parabéns o Criciúma em relação a isso. Não adianta ficar, enfim, procurando agora detalhes aí que possam, sabe, de alguma forma, enfim, reduzir toda essa reação do clube. Não, o clube, enfim, o Criciúma e o Tigre tem que comemorar muito. Mereceu subir. Então, fez uma campanha difícil, trocou de técnico até num momento muito sensível da competição. Até isso acabou dando certo e tem todo o direito, sim, de festejar. Venceu um jogo duro. O Pai Sandu, embora já sem chance, valorizou essa vitória do Criciúma porque o Pai Sandu tentou até o último lance. 51 minutos e meio desse segundo tempo, o Pai Sandu estava batendo o escanteio com o goleiro dentro da área buscando empate. Então, o Criciúma teve, sim, muitos méritos. Colocou o coração na ponta da chuteira. jogou hoje uma final de campeonato e tem todo o direito de fazer essa comemoração. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto